Alô! Alô! Todo mundo! Viva o carnaval! Alô! 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 Boa tarde! Salve o carnaval! Viva o carnaval! 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 E meus amigos, hoje eu já queria entrar pra vocês, a Inferno Serrano, que é o jogador 15, o Richa do Salqueiro, Guilherme Arantes, Ney Viana, o Traja Rigor, Benja Fondilópolis, Alcione, a Escola de Samba da Portela, os Tintas, o Maestro Cantalico, Iniciando a vostra banda do Maestro Oletrico. Alô, maestro, temam na example? Maestro, orei sua banda. Música 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 Vamos receber do Carabalco Chacrinha O Grupo Só Preto 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 O Grupo코 Agora entendo que andei perdido O que é que eu faço pra você me ver no meu amor? Alô, hein! Que bom em venceria se eu pudesse te abraçar Deixar sentir como a primeira vez Te dar o carinho que você merece ter Você te ama com ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Te amou Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Alô, 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 atenção, alô Neste momento, o Chacrinha tem o prazer de entregar o disco de ouro para Guilherme de Alantes Pela vendagem de mais de 100 mil cópias do seu IP Palma para ele que ele merece Ele merece, meus parabéns Obrigado e felicidade Ele merece Para ganhar o segredo de emprego É existir a firma No lado da despensa Eu disse no ato O formulário O segredo de emprego E não se esqueça O domínio do bancário É sempre Arcagem Econômica Federal E tem trabalho Com direito Para os trabalhadores Realmente A carteira assinada Alô, alô Bora, bora, bora Ô, sá Alô Alô Aí, aí Sá, 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 rica Todo mundo dá batida no arame Sá, 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 rica Um prontinho pra que tu te amadã E agora, sá, 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 rica Eu vou cantar para vocês O verso, sá, sá, rica Vá, tó, sá Vá, tó, sá, rica A taxa com tem Alô, alô Terezinha Ou sem camisinha Você é uma gracinha, minha amiga Bota a camisinha Bota, meu amor Hoje tá chovendo Não vai fazer calor Bota a camisinha Bota, meu amor Hoje tá chovendo Não vai fazer calor Bota a camisinha No pescoço Bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não te machucar no caramal Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer caô Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer caô Bota a camisinha no pescoço Bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não te machucar no caramal Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer caô Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer caô Bota a camisinha no pescoço Bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não te machucar no caramal Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer caô Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer caô Bota a camisinha no pescoço Bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não te machucar no caramal Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer caô Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer caô Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer caô Realmente, Carnaval do Chagrinha para o Brasil, realmente. A partir de março, a LBA iniciará um programa para legalizar as associações comunitárias e de bairros. Você que dirige uma das associações, fique completamente atento. A LBA irá em muito ajudá-lo. Quem vai querer a Jaca do Jalilão? Vai salta aí, vai salta aí. E agora, meus amigos, vamos receber a história de samba acadêmico do Salmeiro. O Jador Richard. E a minha fantasia, minha fantasia variou, meu tesouro se esvaga na vida. Vem de me dar seu exemplo, peça de samba antiga. Negos de ofício e artistas, fizeram no favor do opção. Chamou todo banhar, tem ouro de purê, na festa da libertação a Carnaval. A saga da lavoura do café. É a viga-meça da palívia todo dia. É peça, sim, assim, assim, vem dançar. Os veitores vão chegar, juntos com a vida ao filiar. Um dia, um dia, um dia na Bahia apareceu. E as cartas de ouro negro. Meu mano entregando o que é teu. Em troca, presente e queijo. Interesses ocultos, o sangue da terra fugou. Baiana não tem louvado, herói inteira, petróleo salvou Viola que no outro lado, o sonho dourado foi o que restou Será pela flor, vai pra estar no ar, mas sem a alegria continuar Nem de ouro, nem de prata, por cruzado tanto verde e perolada Nem de ouro, nem de prata, por cruzado tanto verde e perolada Demora, toqueiro! Minha cantacinha vai de ouro, que eu fiz ouro, que está na minha filha Tem que ir a conhecer, essa opção antiga Nem os jovens que eu fiz, viveram no balão com a opção Olha aí, Jogô! Jogô, to acompanhar, quem não vai conseguir A festa da liberação é carnaval A saga da matura nunca quer É a minha mecha da família economia É festa, sim, assim, amenazá O strain do momento já Junto são a bibliografia Parcassou-se no titular Sim, assim, amizade não café Parcassou-se no titular Parcassou-se no titular Parcassou-se no titular Minha misture São dois maturas beijas Eu, sabe, não cabe a fé, um dia, um dia na galaria aparecer Um engaçado, meu mano, entregando o dia seu Em troca, feliz, 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 feliz Traz o sangue da terra, oh, em baiana, esondeira, rolar, tu erói, nigerá E hoje morro de barro O sonho todo é o sonho que pensou Serra a terra da santa Fazia alegria Vem de ouro, vem de casa 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 Alô, atenção Atenção, alô, alô, atenção Carnaval do Chapinha Realmente para todo o Brasil Alô, Ivan, em escala de Alagoas Irmã, em ramadã de São Paulo José Temer, Santista e Fortaleza Ronaldo, o curso de São Paulo E o da Raulino do Piauí Amado Ribeiro de Basia Walsh Jansen do Maranhão Rui Barbosinho de Coletiva Adenilson Lange de Belém Nogar do Amazonas Pinhais do Rio Tureiro Arnaldo Ritimberg do Rio Paulo Roberto Sampaio da Bahia José Insux E Fichão Rodrigues da Bahia Olha o pé na boca aí, olha o pé Olha o pé na boca aí Olha o pé na boca Olha o pé Alô Pernambuco Quem vai querer O Bacanhão do Cazosa Quem vai querer Meus amigos Alô Pernambuco Alô Pernambuco Vamos receber O pé na boca O meu amigo Nando Correa Alô Pernambuco Correa Você só quer pegar na boca Na boca Na boca Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer pegar na boca Na boca Na boca Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Pestação, teus olhos, vagalum Se faz de sonso, diz que assume Gosta de moreno e futebol Praia, a nossa emoção Sábio é teu jeito, brasileiro Quer ser xerife e tesourejo Meu verso não vai atrás Como esse lambuzo e pente-pente Você só quer pegar na boca Na boca Na boca Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer pegar na boca Na boca Na boca Você só quer mamar 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 Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Pestação, teus olhos, vagalum Se faz de sonso, diz que assume Alô Gosta de moreno e futebol Praia, muita rede, muito sol É mole? Sábio é teu jeito, brasileiro Quer ser xerife e tesourejo Quer ser xerife e tesourejo Quer ser xerife e tesourejo E o verso não vai atrás Como esse lambuzo e pente-pente Você só quer pegar na boca Na boca Na boca Na boca Você só quer mamar 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 Você só quer mamar Mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer pegar na boca Na boca, na boca Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer pegar na boca Na boca, na boca Você só quer mamar Alô, 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 pelourinho Este é carnaval samará Alô, alô, pelourinho Coração da Bahia, ponte, 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 ponte Alô, pelohinho de mansão Pode logo a sua doação Pelourinho Alô, terecinha Olha o lado maisando Lado de cima Lá de cima Arnaval聲 Ch Clerk Ponte por teaching Nossa bandeira Fui o vinteiro Já conheci A união da ilha O seu posador Inho, porta a bandeira Poli, união da ilha Inho e Poli Saudade só deixou Tadar Pra ter mais um E meu rei Vem na semana Pra ter Marinho Maroujo Naquela época Pra ter mais um Alô O menino é um O menino é um O dia já quer ser Boa minha vida Com a sua união Do Brasil Mas hoje é E meu coração E o povo não canta A sua canção Tia Ritinha, oh, foi ela Que é a minha porta com o seu sol Machucou meu coração Oh, mano, olha o sonho, olha o sonho A palma da minha mão Vai cantar o que? Valor Morena, eu sou pra o seu Que me gostou Pega a mão Não dá pro leio, e ai, 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 ai Vem, vai cantar o que? Não dá pro leio, e ai, 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 ai É pra te pedir A filha Pra pé e joia Pra lara, na praia Vem, agonismo Que é carinho, todo Vem, 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 vem Tua voz maior no Senhor Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 O chão, não há nada, o meu apóstolo é o final E ainda diz que agora, saudade, eu quero ver, saudade Saudade, só deixou saudade, pra ser um amor O ser é ché, a lua, a fruta, vem na vergonha, a fruta A lua, o ser vai conseguir Já, pela época, da seu rei, o bar, o bar, o bar O menino iluminado O que eu não vejo rolar Boa minha vida Que é a sua vida do Brasil Mas por minha voz E do coração Que o povo é na casa A sua sensação E a minha filha Que é a minha filha E a minha filha Que é a sua sensação Mas eu tô com o meu coração Toma, 60, 50 A palma da minha mão O que eu não vejo O que eu não vejo Carboca de morro E de bom fundo Tem uma prova, tem uma prova Deu tabuleiro E ai 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 O que eu não vejo Tem uma prova, tem uma prova Deu tabuleiro E ai 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 Lindo é o boneco, vai que dar E a minha filha Amigo, passeia, não quer ir trabalhar, trabalhar, trabalha mesmo Alô amigo, a gatinha é tocando, é gol, é gol, é gol, a galera vibrando, é gol Alô amigo, a gatinha é tocando, é gol, 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 é gol Não quero ter ninguém sem camisinha Pra não se machucar no carnaval Bota a camisinha Alô, roda aí, roda, roda, roda Ô, minuto, comece lá Alô, 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 alô Bota a camisinha Bota, roda, roda, roda Hoje tá chovendo Não vai fazer calor Bota a camisinha Bota a camisinha no pescoço Bota a camisinha Todo mundo aí! É belo que ele vem sem camisinha Pra não se machucar no carnaval Bota a camisinha Não vai fazer calor Hoje vai chover Quem vai querer farinha? Quem vai querer farinha? Quem vai querer farinha? Não vai fazer calor Hoje tá chovendo Não vai fazer calor Meus amigos Hoje à noite Que é realizado o concurso Vai eleger A Pantera 88 Do clube do Conferíbalo Aqui no Ritirei Uma promoção Rivaldo Guimarães Ricardo Amaral E o José Renato Pá Que é o presidente Vamos receber as candidatas Márcia Malta Márcia Malta Márcia Malta Esse é o meu amor Hoje tá chovendo Não vai fazer calor Alô, volta a morrer Vem tá chovendo Ei Pena 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 Z Pena Márcia Malta Pena Deus Pena Pena Ma Pena 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 Essa veja, a cada dia, bota camisinha, o que é a caixa, a boca, a porta geral, a morrer essa veja, a caixa, a caixa, pra não se machucar no Caravá. A porta camisinha, a porta geral, a morrer essa veja, a morrer essa veja, a caixa, a morrer essa veja, a morrer essa veja, Amém, amém! Bota camisinha, bota meu amor Hoje está sofrendo, não vai fazer calor Vamos receber o grupo contra a senhora Vamos receber o grupo contra a senhora Abertura Sabe que eu adoro no peito Feito pra dar de mamar É só pra acertar Mulher, mano, vem pra pista Tanto faz se ela é machista ou se é feminista Você pode até achar que é um outro episódio Mas sei lá, eu quero saber Eu gosto é de mulher 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 O que é isso? 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 Alves! Alô! Olá, garota! Vem, vem! Vem, vem! Sempre na frente, tô apaixonadamente Brasileira solta, quente e não posso te negar O meu sol quente, pra brilhar no céu da gente Meu rio, meus afluentes, meu peixe, meu orixá Todo mundo! Tá merengar com você, ô ô ô Tô corada com os monjos, não vou eu vou Tá merengar com você, ô ô ô Tô corada com os monjos, não vou eu vou Alô, sim! Se eu for me oriente, se eu for me oriente Deixa a desastratante, vou pra lá de vaguita Alô, sim! Esmeramente, beijo água corrente Eu canto água corrente, tua canção de menina Alô! 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 Grosso! Alô! Nossa noite vai ser um auê Nossa noite vai ser um auê Nossa noite vai ser um auê Vem aqui na frente Vou apaixonadamente Brasileira sou caridade Não posso te ligar O meu sol quente Pra brilhar no céu da gente Meus atuentes, meu peixe e meu orixá Pra merengar com você Alô Alô Alô, sim Pra merengar com você Alô Rosso Vamos lá, todo mundo, quem vai querer? Quem vai querer? Quem vai querer? Alô 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 Pra merengar com você Alô Olá Ah Olá Alô Alô Opa, muito obrigado Tânia, muito obrigado, sorteio das pendedas, é isso aí, Samuel, Alexis, Sandro, São José de Manaus, Alô Maurício, Alô Eduardo, Alô Genival, Alô irmão Sérgio, Gabriel, Alô Sérgio, Vida Alberto Soares, da Câmara de Acima, Ceará, Realmente Cláudio, Vida Recente, Minas Gerais, A Câmara de Acima, Ceará, Realmente Cláudio, A Câmara de Acima, Ceará, Realmente Cláudio, Silva, Gratulio, Ceará, mais uma camiseta para Miriam Oliveira Gomes, Santa Rita de São Paulo, aí, Minas Gerais. Se você quiser ganhar uma camiseta, escreva a palavra que é, boa, vai, 74, Rio de Janeiro, Brasil, Jardim Botânico, 4 de envelope, concurso das camisetas, quem vai querer a camiseta aí, quem vai querer, mais alto, mais alto aí, e agora, meus amigos, Alô Maurício, Alô Genival, Alô Sobral, Alô Eduardo, Alô René, Jorge Barbosa, Alô, 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 Zé Renato Barbosa, Alô Dedé, Alô Cláudia, Alô André, Alô André, Alô Aluzinho, Alô Valinha, Alô Florida, Realmente, quem vai querer, quem vai querer, quem vai querer, quem vai querer, daqui a pouco, Alô, 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 Atenção, E agora, meus amigos, vamos receber o NEDOS da Cabo Sul. O Jador Jardim, esse sábado Zerinho, porta-bandeira Neia, o NEDOS do Cabo Sul. E mineiro, pô, mineiro, pô, cadê o pé? Olha, cigano, os carentes de no pé. E mineiro, pô, mineiro, pô, cadê o pé? Olha, cigano, os carentes de no pé. E vai dar desigualdade, pois a princesa não vai mais atrapalhar. Quero um pé que todos, todas nós. Outra minha escola, como pai, como traga, com alegria dos trapa de hoje. O que mais eu quero é, em cada boca, um sorriso. No meu peito eu preciso dessa emoção. Desperte em você essa lombança, vem comigo sem criança. Uma garota, a ilusão. Desperte em você essa lombança, vem comigo sem criança. E dando certo eu vou Tio caralhada, faz de frente o papão Nossa tristeza tem criança abandonada Outra filha é causada de carente de amor Ótimo, a gente não deixa aquela por favor E meu bom, cadê o mé? Olha se canta, entre o pé E meu bom, cadê o mé? Olha se canta, entre o pé E meu bom, cadê o mé? Onde a tristeza não vai mais me apoiando Quero ter encontro no coração, coração Quando a minha escola o povo vai com seu bem Com alegria nos chamar E meu bom, cadê o mé? Quero entrar na boca um sorriso No meu peito eu preciso Essa emoção Desperte em você essa lembrança A perdoa do seu criança A perdoa da ilusão Didi, dedé, funções da carinha Seu mundo é Encanto e magia Didi, dedé, funções da carinha Seu mundo é Encanto e magia Dignidade 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 Não esqueça dela por favor Minheiro bom, cadê o pé? Olha a sincronça, esse de barriga Minheiro bom, joga a terra Olha a sincronça, esse de barriga E você disse que foi Hoje a bispeita da barriga Quero, 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 quero Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, isso aí Alô, aquele abraço para nós Antônio Carlos Magalhães José Lopatra Aureliano Chávez Doctor Saulo Rebus Doctor Sergio Tatino Doctor Olavo Dolor Doctor Antonio Dumont O ministro Augusto O Rosiani Sardeg Esos milagros Porém era frente Seria porém era frente De luna e venda Sardegui Deputado Gizal Lorenzo Do Pará Realmente Aqui O general Sensacional Carnaval Alô, todo o Brasil Ligado no Carnaval Da Rede Lodo O maior Carnaval do Brasil Chacrinha Carnaval Viva o Carnaval Viva o Carnaval E agora Carnaval Com os D10 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 Bebida Bebida é água Comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem foco de quê? A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão e balé A gente não quer só comida A gente quer a vida como a vida quer Bebida é água Comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem foco de quê? A gente não quer só comer A gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer prazer para aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro de felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer inteira pela metade Bebida é água Comida é pasto Você tem sede de quê? De quê? Você tem foco de quê? A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão e balé A gente não quer só comida A gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comer A gente quer comer e quer fazer amor A gente quer pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer inteira pela metade Diversão e arte Para qualquer parte Diversão e balé Como a vida quer Diversão e balé 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 Eu não sou brasileiro, não sou estrangeiro Eu não sou brasileiro, não sou estrangeiro Eu não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum Sou de lugar nenhum Eu não sou de São Paulo, eu não sou japonês Eu não sou cariaca, eu não sou português Eu não sou de Brasil, eu não sou do Brasil Nem o português me fariam Eu não sou nem aí, eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Eu não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum Sou de lugar nenhum Não sou de São Paulo, eu não sou japonês Não sou cariaca, eu não sou português Não sou de Brasil, eu não sou do Brasil Nem a patria me fariam Eu não sou 낮im Eu não tô nem aí, eu não sou nem aqui Eu não tô nem aqui, eu não tô nem aqui eu sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou brasileiro, não sou estrangeiro, Música Música A venda da secretaria da Pernambuco A camisinha no pescoço Alô, Joguá! Alô, Joguá! Daqui a pouco O show da Portela! Olha a música no gás Olha a música Oh, miluco Alô, alô, querido É o cara É o cara É o cara Hoje tá chovendo Não vai fazer calor Bota a camisinha Bota, meu amor Hoje tá chovendo Não vai fazer calor Bota a camisinha No pescoço Bota, geral Não quero ver ninguém Sem camisinha Pra não se machucar E agora, meus amigos Realmente Um carnaval maravilhoso É que desejo Chacrinha E a Red Globo De todo o coração Direção-geral De Laleco Barbosa Mestre Sala Dadu Porta-bandeira Gisela Diretor de bateria Estou falando do show Da Portela Destaque Neuzita Destaque Dedé Diretor da Portela Paulinho Pochador O Dedé da Portela Dedé da Portela Dedé da Portela Bota Amor é boa 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 É que é linda Asibani Viva el bom Onde é boa Onde é boa Amor 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 é boa Boa, boa, boa Vai levar o seu Boa, bombinha Boa, boa, boa Deixa a tiqueza de lado Boa, boa, boa Vai levar o seu Leia este Leia este nosso tiro Vai mudar o seu equilíbrio Preciso de um pão de paladour Preciso de um mensageiro Que seja terceiro Direto a paixão onde for Toma entre na floresta Aproveita a hora extra De aliviar a tua dor Ilumina a escuridão O perigo coração O qual que eu sei Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Eu quero briga, eu quero briga 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 Olha a porteira aí! Olha a porteira aí! Olha a porteira aí! Olha a porteira aí! Olha a porteira! Olha a porteira! Olha a porteira aí! Olha a porteira aí! Olha a porteira aí! Olha a porteira aí! Olha a porteira! Olha a porteira aí! 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 Olha a porteira! Olha a porteira aí! Olha a porteira aí! O que é que tem? Essa parte ainda é minha Eu também estou com a minha Na careca que na plateia está fazendo E está fazendo um campeonato A vontade de inovação Boa, boa, verdade A gente tem que se for Chacrinha! É a gente que amou E eu fiz de medo É isso aí! Esse cenário de paixão De paixão A hora é essa Vem mandar a música Então canta meu povo Vamos cantar No mar e a letra é praia Canta, canta Canta meu povo Vem cantar Então canta meu povo Vamos cantar No mar e a letra é praia Canta, canta Canta meu povo Vem É bonita! É bonita! Vem, gente! Vem, gente! Vem, gente! Com ele sim, sim, quem me cumpriu A forte custa amor E é tudo pra tudo Eu quero Eu quero Vamos lá, vamos lá Vamos ver no mesmo É que tem, é que há Essa praça que eu me Eu também tô bonita Eu quero Eu quero Eu quero Jaclinha Avelar do Barbosa Está com tudo E não está prosa Menino levado na beca Jaclinha, faz Jaclinha Na música de espanteca Ó Terezinha Ó Terezinha É um barato O cassino do Jaclinha Ó Terezinha Ó Terezinha É um barato O cassino do Jaclinha Avelar do Barbosa Está com tudo E não está prosa Menino levado na beca Jaclinha, faz Jaclinha Na cozinha de espanteca Ó Terezinha Ó Terezinha Ó Terezinha É um barato O cassino do Jaclinha Ó Terezinha Ó Terezinha É um barato O cassino do Jaclinha Avelar do Barbosa Avelar do Barbosa Avelar do Barbosa Está com tudo E não está prosa O cassino do Jaclinha Ó Terezinha Ó Terezinha O cassino do Jaclinha Avelar do Barbosa O cassino do Jaclinha O que é isso?